Dicas de estudo para melhorar, para aumentar a sua produtividade. A primeira dica é que você liste as tarefas mais difíceis e faça essas tarefas mais difíceis primeiro. Porque o nosso cérebro vai estar descansado e ele vai focar nessa tarefa difícil. Depois as tarefas mais fáceis poderão ser feitas com mais calma e além disso com o tempo você vai cansar e por isso as tarefas mais fáceis podem ficar para o final. Ou você pode mesclar uma tarefa bem fácil no meio de duas tarefas difíceis para que você tenha esse tempo de descanso, relaxamento e você depois volte com tudo, com os insights a todo vapor. Então escreva as três principais atividades que você vai realizar no dia seguinte e coloque a atividade 1 como a mais importante. Comece pela mais importante ou mais difícil. Assim depois você segue por ordem decrescente de importância. É interessante você listar essas tarefas para você se organizar. Segunda dica, utilize apps de produtividade. Tenha uma agenda para anotar as suas atividades e os seus prazos. Eu sei que vocês têm diferentes disciplinas a fazer e cada uma delas terá uma metodologia, vai ter prazos diferentes. Quanto mais cedo você se organizar para realizar essas tarefas, melhor. Então, no seu trabalho, da mesma forma, se você tem tarefas para fazer no trabalho, comece pelas mais difíceis, elenque os prazos para realizá-los e utilize uma agenda para verificar essas metas e prazos. Eu recomendo uma agenda gratuita, o Google Calendar, eu a utilizo, eu tenho ela na palma da minha mão, no celular, posso acessar pelo meu laptop, pelo meu PC, pelo computador. E nela eu posso adicionar lembretes, eu posso pedir para que seja enviado um e-mail com um lembretes sobre a tarefa que eu tenho a fazer. Consigo me organizar, consigo minimizar para visualizar as tarefas no mês ou no ano, consigo ampliar para as tarefas semanais e tudo isso na palma da minha mão. Então, utilize esses apps de produtividade, utilize agendas como essa, pode ser uma agenda física também que você vai escrever, que com base nessa lista de itens você vai conseguir melhorar a sua produtividade. Procure organizar o seu local de estudo para trabalhar em casa. Aqui eu trago para vocês uma pesquisa feita pelo professor Nicholas Blum, ele é professor de economia da Universidade Stanford, uma das melhores universidades do mundo. E uma pesquisa realizada por ele aponta que trabalhar em casa aumenta em 12% a sua produção, a sua produtividade. Ele coletou uma amostra de 225 funcionários de uma agência chinesa e essa amostra foi dividida em dois grupos. Um grupo ficaria trabalhando em casa por quatro dias e outro seguraria uma rotina normal. Os dados foram divulgados em junho de 2020 e os resultados desse estudo, após nove meses de pesquisa, é que houve uma melhora de 12% na produtividade. A conclusão do estudo, em poucas palavras, é que melhorou o silêncio no ambiente, porque não há colegas para tirar a atenção e a concentração. Mas é um estudo mais amplo que traz diversos outros fatores que apontam que a organização permite um bom trabalho em casa ou home office. que pode se tornar uma tendência no futuro. Procure também identificar a forma mais eficiente da sua aprendizagem e do seu desempenho. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Então, Howard Garner foi um professor e pesquisador da Universidade de Harvard, atualmente tem 77 anos, ainda vive. E ele é o autor de uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas. Essa teoria revolucionou a ciência na forma como a gente entende a inteligência. Antes da teoria dele, as pessoas viam a inteligência somente sobre um enfoque. E ele passou a entender a inteligência sobre diversos enfoques. Surgiu esse site dele, howardgarner.com. Aqui nós temos a foto dele. Quais são as inteligências que Howard Garner elencou? A inteligência linguística, que é a capacidade de usar palavras, desenvolver textos e discursos. Então, se você tem uma inteligência linguística mais aguçada, você consegue realizar discursos, você é bom de persuasão, você consegue desenvolver textos com facilidade, você consegue escrever com facilidade. Essa habilidade é adquirida pela leitura, pelo treino. Então, se você é uma pessoa que aprende mais ao ler, procure focar nessa sua inteligência linguística. Se você é uma pessoa que aprende mais ao ouvir, procure focar em videoaulas, procure ouvir podcasts, procure ouvir mais para aprender. Veja a sua forma como você aprende melhor. Não há somente um caminho, não há somente uma dica de ouro. Cada pessoa tem que visualizar a forma como aprende melhor. Uma outra inteligência que Howard Garner, professor da Universidade de Harvard, elencou, é a inteligência lógico-matemática. É a capacidade de desenvolver e resolver contas e cálculos abstratos. A contabilidade, por exemplo, é fundamentada em contas, em cálculos que também são utilizados na prática. Essa disciplina de contabilometria é fundamentada em métodos quantitativos univariados, bivariados e multivariados aplicados para pesquisas científicas. Então, você pode, de repente, ter medo de matemática, de números, mas você nunca pode fazer com que esse medo sobreponha a sua ação. Se você sente dificuldade nisso, procure voltar lá do início, revisar conteúdos anteriores, ver o que falta para você aprender um conteúdo mais complexo e procure seguir a ideia de uma escadinha para aprender desde o conteúdo mais fácil até o mais complexo. Nós vamos, nessa disciplina, voltar lá no mais básico e vamos do mais básico até o mais complexo para que todos possam acompanhar dessa mesma maneira. Porque eu acredito que a inteligência lógico-matemática, assim como a inteligência linguística, entre todas essas inteligências elencadas por Howard Gardner, não só eu, como ele também acredita nisso, todas essas inteligências podem ser, devem ser e são desenvolvidas. Não há nenhuma delas que é um talento inato que a pessoa possa dizer, não, eu nunca conseguirei fazer isso, nunca terei essa inteligência. O ser humano tem uma capacidade de aprendizagem que é única, é diferente de todos os outros seres vivos. Então, essa inteligência precisa ser utilizada. Uma outra inteligência que Howard Gardner elenca é a inteligência espacial, que é a capacidade de transformar objetos, de se referenciar, de se localizar no meio onde vive. Então, você deve conhecer um amigo que viaja com você e ele sabe exatamente onde está, você percorre diversos quarteirões para lá e para cá e ele tem aquele senso espacial, ele sabe se localizar exatamente. Então, essa é uma inteligência espacial desenvolvida. A inteligência corporal sinestésica, a capacidade de ter alta desenvoltura com o corpo, expressando uma emoção. Então, atores, pessoas que trabalham com dança, jogadores de futebol, desenvolvem essa inteligência corporal sinestésica. O chamado tempo de bola, o controle da bola, tudo isso é desenvolvido por meio de muito treino, muita repetição. E muita aprendizagem é feita a partir de treino, repetição, exercícios, no nosso caso, leituras. Quanto mais você ler, quanto mais você estudar, quanto mais exercícios você fizer, mais para a frente você caminhará no conhecimento. Inteligência interpessoal, facilidade de reconhecer e trabalhar os humores e dilemas alheios. Então, essa inteligência interpessoal é também chamada de empatia, de inteligência emocional por outros autores. Essa capacidade de compreender o ser humano, de se relacionar, de estar com o outro e entender o lado do outro, essa é chamada inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal usa habilidades para conhecer a si mesmas, seus desafios e anseios, então, ligada ao autoconhecimento, ao ser humano se conhecer melhor. Quanto mais você se conhece, mais você se desenvolve. Quanto mais se conhece a sua inteligência, a sua forma de aprender, mais você se desenvolve também. A inteligência musical, diversos estudos já destacam que a música ajuda no desenvolvimento da ligação entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, entre as habilidades quantitativas com números e as habilidades artísticas, substantivas, subjetivas. Então, é uma capacidade que elenca uma enorme sensibilidade e conhecimento em relação a várias áreas da música, nuances, a arte musical em geral. E há a inteligência naturalista também, que é a capacidade de compreender diversas coisas da natureza, como animais, clima e vegetação. Então, ao compreender as suas inteligências, você consegue se tornar uma pessoa melhor, mais produtiva, você consegue aprender de uma maneira mais rápida. Então, a dica é, busque verificar por meio do autoconhecimento, qual é o conjunto de inteligências múltiplas que você melhor possui e aquelas que você quer desenvolver e, com base nelas, que você quer desenvolver, procure se capacitar cada vez mais. Uma dica é o controle do tempo nas redes sociais. Então, diversas redes sociais surgiram, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube. Elas são plataformas que lideram o interesse no mundo. Várias pessoas buscam conhecimento por meio delas. Várias pessoas a utilizam para divulgar o seu currículo, para conhecer mais pessoas, para entrar em contato com outras pessoas, para o seu trabalho, para melhorar a sua coletividade do trabalho. Mas é a diferença entre o veneno e o remédio. O remédio, em uma determinada dosagem, é muito bom. A partir de uma determinada dosagem, ele se torna veneno. Então, a questão é que você, também, por meio do seu autoconhecimento, verifique qual é a sua melhor forma de aprender, qual a sua melhor forma de controlar o tempo nas redes sociais. Há aplicativos que também já verificam quanto do tempo você desperdiça por dia em redes sociais e você pode fazer esse controle para verificar se está em excesso, se está de acordo. Então, a questão é a dosagem, a diferença entre o remédio e o veneno. Quanto maior a dose, mais ele se transforma em veneno. Então, estudos científicos já destacam que elas podem ser utilizadas para melhorar a sua coletividade ou para piorar. Isso depende de você, do seu objetivo, aonde você quer chegar. Aqui eu trago uma pesquisa científica feita pela Royal Society for Public Health, uma instituição do Reino Unido. Ela apontou que as redes sociais mais usadas provocam efeitos positivos ou nocivos à saúde humana, dependendo de como é utilizada. Então, entre as que provocam efeito positivo, essa pesquisa destaca que o YouTube, de fato, foi utilizado, tem sido utilizado para divulgação de conhecimento e é uma plataforma de grande desenvolvimento. Mas também há uma certa dosagem. Há as pessoas que divulgam vídeos só para o intuito de ficarem famosas, se passam Nutella para aparecer para o público e isso não gera nenhum conhecimento. Então, é você mesmo que vai fazer esse filtro, é você mesmo. Você pode assistir uma palestra lá de Harvard ou pode assistir alguma pessoa jogando videogame. Isso é você que vai decidir o quanto vai engrandecer você, a sociedade, e o quanto vai melhorar ou ajudar a mudar o mundo. Então, entre as que prejudicam o desempenho dos jovens estão o Instagram e o Snapchat. A pesquisa destaca que essas redes sociais têm causado até fenômenos como depressão porque as pessoas se comparam muito às outras e se comparam a pessoas que estão muito ricas, famosas, esbanjando, às vezes, ostentando o que não tem. E essas pessoas que acompanham e não têm uma maturidade suficiente para entender, essas diferenças acabam se comparando e ficando deprimidas por causa disso. Então, há diversos estudos científicos que já têm destacado isso. A questão, como eu comentei, é a dosagem. Há diversas aulas também disponíveis no Instagram, há diversas formas de você ganhar conhecimento no Instagram. Basta você utilizar a dosagem correta e não utilizar um veneno, mas sim uma dosagem pequena para que ele seja um remédio e não uma alta dosagem veneno. Procure fazer uma coisa de cada vez. A ciência já demonstrou também que a produtividade aumenta quando você faz uma tarefa de cada vez, concentrado nessa tarefa. Então, essa pesquisa do Bureau Nacional de Pesquisas Econômicas dos Estados Unidos revelou que trabalhadores multitarefas são menos produtivos do que os funcionários que fazem uma tarefa de cada vez. Segundo esse estudo, se você precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo, atrele a atividade cognitiva com exercício físico que você não necessita pensar. Assim, o seu cérebro relaxa e com o exercício físico você também controla os seus níveis e melhora a sua produtividade. A explicação dos pesquisadores é que o seu cérebro não consegue se concentrar em duas distrações cognitivas de uma só vez. Outra dica, pratique exercícios físicos e faça-os no primeiro horário do seu dia. Você pode fazer exercícios físicos onde você estiver. Se você está em casa, você pode fazer abdominais, você pode fazer flexões. A questão de fazer o exercício físico, ela ajuda você a melhorar a sua produtividade, a se sentir bem, a ter saúde. Se você tem saúde, você também se torna mais produtivo. Uma pesquisa da Universidade Estatal Appalachian sugere que se você quer baixar a sua pressão arterial, ter uma boa noite de sono e ser mais produtivo, você deve se exercitar de manhã bem cedo. Então, pessoas que se exercitam de manhã bem cedo, segundo essa pesquisa, tendem a ter uma produtividade melhor, a se sentir melhor ao longo do dia. Nessa pesquisa científica, os participantes foram divididos em três grupos, ou seja, a amostra foi dividida em três grupos. O grupo dos que se exercitaram por 30 minutos, três vezes ao dia, às sete da manhã, e os outros que faziam exercícios nos horários das 13 horas, e o grupo que fazia no horário das 19 horas. Então, com base nesses três horários, os resultados são que as pessoas que se exercitaram às sete da manhã tiveram uma queda de 10% na pressão arterial e também tiveram sonos mais longos e de qualidade. Já há pesquisas científicas também que relacionaram a qualidade do sono com a melhoria da produtividade. Ou seja, se você tem uma noite bem dormida e atinge um sono profundo, você consegue desempenhar melhor, ter um melhor desempenho no dia seguinte. Uma outra dica, deixe a inércia e a preguiça de lado. A procrastinação é um problema também da sociedade. Muitas pessoas pensam em ideias, almejam sonhos, têm metas, mas têm dificuldade de colocar aquela meta em prática e em fazer aquilo acontecer. Então, dê o primeiro passo, mesmo que seja errado. Segundo Isaac Newton, já em 1687, todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Então, nesta lei divulgada em 1687, chamada da primeira lei de Newton, o cientista, pesquisador, divulgou o princípio da inércia. Na prática, ela não prova que até a natureza, em determinadas circunstâncias, é um pouco preguiçosa. A questão da inércia é que se você ficar parado, você não vai conseguir ter esse resultado produtivo. Apenas pensar em sonhos, apenas pensar em metas, não fará você atingi-las. Você precisa colocá-las na prática. Então, coloque num papel, se você teve uma ideia, coloque-a num papel e procure colocar os pontos passo a passo de como você pretende atingir essa meta. E vá procurando atingir meta por meta até chegar num resultado final prazeroso e que chegue a esse objetivo. Evite distrações e mantenha-se feliz sendo produtivo e gerenciando bem o seu tempo. Então, há diversos itens na nossa casa que tiram o nosso tempo, que podem nos ajudar, mas também podem tirar o nosso tempo. Depende da dosagem. É a questão do remédio e veneno. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, geladeira, internet, televisão, som alto, telefone, conversas paralelas podem ser grandes desperdiçadores de tempo. Então, por exemplo, se você não precisa da internet pra executar certas tarefas, corte o acesso à internet, por exemplo. Você vai perceber que naturalmente começará a sentir mais prazer com a conclusão daquela tarefa naquele devido tempo. Caso contrário, você vai fazer um pouco desse trabalho num dia, um pouco do trabalho no outro e perderá muito tempo em outros itens como internet, televisão, som alto, telefone, conversas paralelas e geladeira. Então, procure gerenciar bem esse seu tempo pra que você possa aproveitar todos na sua exata dosagem. Você não precisa abdicar de nenhum deles ou abdicar de todos. Apenas precisa verificar qual a dosagem certa de cada um deles. Tenha metas ambiciosas e sonhos. É a décima dica. Quando você tem meta ambiciosa ou um sonho, você consegue correr atrás desse sonho. O meu sonho era estudar na melhor universidade do mundo. consegui atingir esse sonho, mas não foi somente sonhando ou vendo filmes ou assistindo seriados da Netflix. Eu precisei estudar bastante, correr atrás e mostrar que eu poderia chegar a atingir esse sonho. Então, tenha metas ambiciosas e sonhos. Eles vão ajudar a direcionar você. Almir Klink já dizia que não há ventos que levem quem não sabe para onde quer navegar. Então, a pessoa que não tem um sonho ou uma meta, vai deixar o seu barco aderir e vai deixar o barco levar para qualquer lugar. Agora, se você tiver um sonho, se você tiver uma meta, você já tem o leme do barco bem fixo, sabe aonde quer chegar e aí os ventos vão ajudar você a chegar lá. Se demorar, aguarde, tenha paciência que com o tempo, com o seu esforço, com o seu suor, você vai chegar lá. Tome cuidado também com sonhos muito altos, porque o tombo pode ser maior quando você sonha muito alto. Quanto mais alto você está, maior é o tombo. É bom ter sonhos altos? É excelente ter sonhos altos. A sociedade se move por meio de empreendedores que têm sonhos altos. O CEO da Tesla, o CEO da Microsoft tiveram sonhos altíssimos e continuam tendo sonhos altíssimos. Essas metas fazem com que eles tenham um desempenho melhor também. Mas você deve ficar atento para que uma visualização excessivamente positiva ou excessivamente otimista sobre você, sobre o futuro, não frustre quando você falhar. Entenda que o erro ou a falha faz parte da aprendizagem e persista para que esse procedimento, esse passo a passo para atingir o seu sonho ou a sua meta ambiciosa, seja atingido. De acordo com um estudo publicado na Journal of Experimental Social Psychology, destaquei citações desse estudo aqui. A primeira citação é que as fantasias positivas permitem que as pessoas se entreguem mentalmente a um futuro desejado. E há uma conclusão de estudo que os resultados indicam que um dos motivos pelos quais as fantasias positivas predizem realizações ruins é porque elas não geram energia para buscar o futuro desejado. Então se atentem a essas metas ambiciosas e aos seus sonhos. E aí